Olá, eu sou a Joelma do canal Dani Fufurinhas, pintura em tecido, e hoje eu vou ensinar para vocês a pintar estes sapatinhos de bailarina e uma rosa também. Aqui no fundo eu passei, foi o diluente, esse daqui. E agora eu vou usar para o fundo a cor azul hortência. Nós vamos começar aqui por esse meio aqui entre os dois pés, entre as duas sapatilhas. E aqui é muito simples, é só você vir colocando a tinta. E vim sumindo com ela aqui para baixo. E aqui na lateral também. A gente coloca um pouquinho. E vem esfumação da tinta, espalhando bem. Aqui a luz vai vir deste lado aqui, ó, daqui para cá. E aqui do lado de cá a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui deste lado. Somente com um pouquinho de tinta, não é muita tinta. E assim a gente vai fazendo em toda a volta e vai esfumando, ó. Esfumando e você vai rodando o pincel, ó. Se você estiver escutando um barulhinho aí no fundo, é um barulhinho de chuva. Aqui como vocês estão vendo, está ficando uma marca aqui. Eu não quero essa marca, então eu vou pegar este pincel aqui, um pouquinho de branco. E vou colocar aqui, ó. Para diluir e misturar um pouco esta tinta. Para não ficar aquelas manchas estranhas que a gente costuma ver. Que segue assim a volta do desenho todo. Essa cor aqui é a rostinha de boneca e a gente vai passar aqui nesta parte de baixo. Só um pouquinho. Numa linha reta, porque agora estamos fazendo o chão. Aí a gente vem e passa para cá. E vamos, eu não vou deixar aqui desse problema. E vamos, eu não vou deixar aqui desse motivo. e a gente pode vir aqui também no pé da rosa que eu vou fazer só esse pedacinho e depois a gente faz o resto na hora de confusão maior a gente vai espalhar pra não ficar nenhuma marca e agora com a cor rosa escura nós vamos escurecer um pouquinho embaixo aqui lógico, isso aqui é uma sugestão de cores vocês façam a cor que vocês quiserem fazer comecei gravando pelo celular mas não sei o que aconteceu com o celular e a gente foi memória com dois minutos de vídeo então agora eu estou continuando aqui aí se der pra me mostrar a parte que foi feita o fundo aqui eu mostro pra vocês se não, faremos na rosa que é uma coisa que eu quero ver com o celular que é uma coisa que eu quero ver com o celular Aqui você dá um traço, ó, e vem um trazinho assim, ó, como se fosse sem ingratinho. Maior, depois menor, menor, menor. E agora a gente vem com um pouquinho do branco. Só um pouquinho, um tiquinho de nada. E depois a gente vem e dá um risquinho. Vamos dar um brilhinho no creche chão. Bem pouquinho. Agora nós vamos pintar a pele aqui, do boneco da sapatilha, gente. Eu tô só errando o nome do negócio. Da sapatilha. Uma pincel menor. Vamos começar por essa daqui. A gente vai aqui preencher com o branco. Bem rente. E pra você que usa clareador, pode usar clareador, tá? Não tem importância não. Agora a gente vai limpar o salmão bebê e vamos fazer a sombra. É preenchendo tudo, mas nem fazendo a sombra aqui. Agora com o pincel, ó, com o pincel com o siena, a gente vai fazer a sombra. E agora um pouquinho do marrom. E aí a gente lava o pincel e vamos espalhar essa tinta. Um pouquinho aqui do salmão bebê. E um pouquinho de branco. Afinal de contas, a luz, né, como eu falei, vem desse lado aqui, então ela vai pegar aqui em cima do pincel. Ali foi preenchido com o branco. O salmão bebê. Um pouquinho de siena. Bem pouquinho, quase nada de tinta. Então, pra fazer a sombra aqui, e aqui. E agora um pouquinho do marrom. Porque eu peguei muito e vou tirar o excesso no pão. Aí a gente faz esse triângulo aqui que vocês estão vendo. E agora a gente bem matiza. Vamos colocar aqui o salmão bebê. A gente lava o pincel e vem aqui e coloca um pouquinho do branco. Aí aqui vamos preencher essa parte. Com o branco, deixando um espacinho ali pro salmão bebê. Porque nessa parte do pé, ela tá mais escura. Agora a gente vai pegar o salmão bebê, vai passar pra cá. Aqui embaixo. Vai dar o tom da pele, né? Nesse lado aqui tá um pouquinho mais escuro. Então a gente só vai passar o salmão bebê, por enquanto. Pincel surdo e gentil, né? Só a mão bebê, porque uma parte do pé tá muito escura, porque ela tá mais atrás do outro. Se vocês estiverem vendo o vídeo no escuro, é porque eu estou gravando de noite, tá gente? Porque de dia tá muito barulho. Então eu estou gravando de noite aí, como eu sou churro. E agora um pouquinho do siena. E fica um pouquinho amarelado, mas eu assim mesmo. Toda parte aqui da fita, vocês estão vendo a fita que vem pra cá, ela vem pra cá, toda essa parte tem sombra. Sombra quer dizer que você vai colocar uma tinta um pouco mais escura aqui nessa parte. Mas não é tampando tudo o desenho. E nem colocando tinta demais. Vai sempre batizando. Aí ela vai dar pra impressão de dourado, porque ele é o siena, né? Então aí você vai vir com o marrom. E vai vir passar por cima do siena. Vai sempre assim, pontinha de tinta. De pincel. Eu acho que você não pode deixar assim, a gente vai espalhar. Bem retinho aqui, depois assim pra cima. Aí vocês estão vendo, ó. Aqui tem um ponto de luz, ó. Bem mais claro. Aí a gente vem com o salmão bebê, que eu vou passar aqui em cima. E espalhando. Porque é uma pele branca, né? Então, ela não pode ser assim também tão escura do jeito que tá aqui. Ainda tá bem escuro aqui nos cantos. Então eu vou matizar. Eu estou vendo ali pela câmera. Então eu vou puxando aqui pra cima. Porque não pode ficar essa linha aqui também de vinho, né? Nem aqui em cima. Não pode ficar essa linha aqui. Agora a gente vem com o branco e eu vou vir aqui, ó. Nesse centro pra dar o volume e clarear um pouco. Então eu vou vir aqui. E continuando aqui, né? A gente vem colocar branco. Pra encher. E a gente vem com o branco e eu vou vir aqui pra cima. Então eu vou vir aqui. E agora um pouquinho a sombra. E agora um pouquinho a sombra. Amém. Amém. Columem com branco. Eu estou colocando um pouquinho mais de branco, porque eu sei que quando a gente vai secar, ela não vai clarear. Ela vai escurecer e vai acabar ficando um pé muito escuro. Então, eu quero um pé mais claro. E apagando bem. Nesta parte aqui nós vamos preencher com rosa. Rosa não, vermelho e carminho. E vamos fazer uma sombra aqui também, com vermelho e carminho. Com rosa escuro, nesta parte. E para esta aqui, para a gente ir fazendo um degradê. E agora com rosa bebê. E agora com rosa bebê. E aqui também um pouquinho do rosa bebê. E aqui também um pouquinho do rosa bebê. com vinho. Vinho. A gente vai escurecer um pouquinho aqui, no meio. Nesta lateralzinha aqui, a gente vai dando uma leve sombra. E daqui ó, do meio aqui para cá, rende o pé, a gente escurece um pouco. Ó, a rosa bebê bem no seu lado ali. Aqui. Primeiro aqui debaixo, a gente vai colocar o vermelho carminho. Neste daqui também. Pincel menor, o pincel estava muito grande. Com o pincel menor, porque aqui ele estava muito grande. Agora aqui com o rosa escuro. Vermelho carminho de novo. E aí que vocês estão vendo, é, eu não tenho volume. Tá vendo? Não tenho volume nenhum. Então a gente vai vir com o rosa bebê. E vamos vir aqui no meio. Onde a gente colocou o rosa escuro, a gente vai colocar este aqui ó. Uma pincelada aqui um pouquinho, para vocês verem. Agora a gente vem para cima e para baixo. Mais um pouco. Agora a gente matiza essas cores, ó. Agora vem com um pouquinho do branco. E a gente dá uma pincelada aqui no meio. Porque é uma fita de cetim, a fita de cetim tem brilho, né? E agora a gente matiza. Aqui na de cima também tem um certo brilho. Mais apagadinho. Essa daqui a gente vai colocar com rosa. Aqui, rosa bebê. Aí a gente vem com o rosa. E agora com o vermelho carlinho, nesta parte aqui. Que é mais escuro. Ali vocês viram que aconteceu um pequeno acidente e não tem como mudar. Já secou a outra parte. Vamos corrigir aqui, porque parece que ela está com o ovo aqui e não tem. O negócio aqui é reto. A gente vai colocar um pouquinho de vinho aqui nesta parte. E vamos matizar as cores. Um pouquinho de vinho aqui. Vamos lá. E agora a gente lava o pincel e vamos colocar um pouquinho de branco aqui por cima desse rosa. E matizando um pouquinho. E vamos colocar o rinho aqui nesta parte e embaixo do laço aqui fazendo a sobra. Um pouquinho aqui do vermelho carmim. E vamos lá. E vamos lá. 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 E o rosa bebê aqui com o pincel ainda sujo Agora com o vinho Vou fazer a divisão aqui Um pouquinho só de tinta A gente vem aqui por baixo desta fita Aqui deste lado Aqui é o que eu digo nesse pedacinho Vamos matizar a cor Com o vinho aqui em volta também De volta aqui O braço Agora aqui com o rosa bebê A gente apoia ali Puxa pra dentro Desse lado aqui também A gente vai apoiar com o pincel aqui de lado E puxando aqui pra dentro E matize as cores Aqui como ficou muito igual Entre o miolinho do laço Entre aqui ó O miolinho do laço O miolo do laço E a fita Tá parecendo que tá formando uma ondinha Mas não tá formando onda É porque está faltando escurecer aqui E agora a gente vem aqui Vai dar umas batidinhas assim De pincel Bem na linha de vidinho Aperta Puxa pra dentro E desse lado aqui também Só que aí a gente vai lavar o pincel Pra ele juntar as cerdas Porque as cerdas As cerdas dele estão espalhadas De apoio ali Bem certinho Tempo o pincel E vamos espalhar Um pouquinho E amanhã a gente termina E amanhã a gente vai lavar o pincel E amanhã a gente vai lavar o pincel